Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um filme francês, bastante interessante, ele tem uma temática extremamente complexa, fala sobre as emoções, sobre o poder do afeto dentro de uma vida, vamos dizer assim, praticamente à margem da sociedade. O nome do filme é Selvagem, filme de 2018, que está lá no catálogo da Reserva Emovision no streaming. Vamos ver o que eu achei do filme. Roda a vinheta. Esse filme é dirigido pelo cineasta francês Camille Vidal, a gente conhece um protagonista que mora na rua, se droga e se prostitui para poder, ele usa a prostituição como sobrevivência e também para poder ativar cada vez mais os seus vícios, com as drogas e as baladas que ele vai. É um personagem extremamente complexo no campo da emoção, a gente percebe na relação dele com os clientes e também com os amigos ali de uma rua de prostituição que é onde ele fica e consegue os seus clientes, a gente percebe essa questão do afeto, uma palavra muito importante nesse filme. A importância de um abraço, do beijo para ele, tudo talvez que ele não teve ao longo desses 22 anos, o personagem tem 22 anos, ao longo desses 22 anos de vida. Então a gente vai vendo essa composição desse personagem extremamente complexa, a gente começa a conhecer um pouco mais do personagem quando ele é atendido por uma assistência social, barra médica, não fica muito bem definido isso, mas a gente começa a entender um pouco mais, ele começa a falar também um pouco sobre ele, fora tudo que a gente já vai captando em cada programa que ele faz. Ele também tem um amor não correspondido por um outro homem, o que faz também, dentro desse liquidificador das emoções, deixá-lo cheio de, assim, meio que quase sem saída. Tem alguns paralelos muito interessantes, alguns pontos de metáfora bem bacana. A questão, tem uma cena que ele e os amigos sentam para meio que ficarem vendo a visão do aeroporto, da pista de embarque, de decolagem do aeroporto, e aí eles ficam olhando para o avião, isso tem todo um sentido também no desfecho da trama. As pessoas meio que passam por eles, eles olham as pessoas indo para outros lugares, e eles estão ali, né, naquela situação. No caso, o personagem, né, está ali, meio que sem saber o que fazer da vida, sem muitos objetivos. É um filme que tem vários pontos de reflexão interessantes, e talvez o maior dele, seja, deles, seja essa questão da emoção, do afeto. Vocês vão perceber como é muito bem tratada essa situação no filme, tá bom? Essa característica, né, dentro do roteiro, muito bem filmada também. O diretor faz um belo trabalho, o ator que interpreta o protagonista também. Esse filme passou lá no Festival de Canos em 2018, então, é um filme bem bacana. Espero que vocês assistam. Ele está disponível lá na Reserva e Movision. E lembrando que uma análise um pouco mais profunda, né, em formato de texto, tem lá no nosso blog, o guiadocineflo.blogspot.com, tá bom? Não deixe de curtir, dar aquele like bacana aqui no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, que é super importante pra gente, pra gente continuar fazendo vários vídeos bem legais. E é isso, pessoal. Viva o cinema! Bons filmes pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!